E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou te mostrar tudo sobre a Black Dragon, uma das gangues mais poderosas de Toco Revenger que bateu de frente com a Tomã. E eu vou te mostrar todo o começo da Black Dragon, como começou tudo, toda a estrutura que a Black Dragon tem, como ela funciona dentro dela e mais duas coisas que você não sabia sobre ela. E galera, se você quer receber mais vídeos de Toco Revenger aqui, de curiosidade, explicação, por exemplo, porque o Takemichi não é forte, você tem que se inscrever aqui com o sininho ativado, valeu! Primeiro que a Black Dragon é uma gangue de motociclistas bem antiga, tipo, é a gangue que comanda o Japão por várias gerações. E o fundador da primeira geração da Black Dragon foi o próprio Shinichiro Sano, o irmão do Mike. E depois que a décima geração da Black Dragon foi derrotada pela Tomã, ela meio que fica como a filiada da Tomã, sob a ordem da primeira divisão, mas essa história começa muito antes. História da Black Dragon A Black Dragon foi fundada pelo Shinichiro Sano quando ele era ainda mais novo, e tipo, a partir dali, a Black Dragon virou a principal gangue de delinquente na região de Kanto, no Japão, por várias gerações. E a primeira geração da Black Dragon só ficou grande e bem sucedida por causa dos ideais de virtude que eles tinham. Só que na oitava geração, isso meio que muda, porque o Isana, que agora era o comandante, ele corrompeu todos os ideais e a moral da primeira geração. E esses ideais da oitava geração passou pro Shion Madarami, que foi o comandante da nona geração. E foi nessa parte que o Mike funda a Tomã por causa da Black Dragon, da nona geração, que tinha batido no caso Tora, e a Tomã vence a primeira luta de verdade contra a Black Dragon, que desapareceu. Mas depois de um tempo, o Seiju Inui, que tava na Black Dragon desde a oitava geração, tentou reviver a gangue Black Dragon, só que ele teve um confronto com o Taiju Shiba, que era pelo comando da décima geração da Black Dragon. E depois disso, a Black Dragon meio que mudou mais ainda, e virou um grupo de militares guerreiros, só que no inverno de 2005, eles foram derrotados pela Tomã. E depois disso, todos os membros da Black Dragon ficaram sob o comando da primeira divisão da Tomã. Como é a Black Dragon? Primeiro que a Black Dragon é uma gangue de sucessão, ela tem um sistema de ascensão e queda de uma era, e essa era é chamada de geração, que cada geração é liderada por um comandante, e esse comandante é escolhido de duas formas, ou pelo comandante anterior, ou pelos membros da geração anterior. O melhor exemplo foi o Shinichiro, da primeira geração, que nomeou pessoalmente o líder da próxima geração. E ao todo, a Black Dragon é uma gangue que teve 11 gerações, sendo a décima primeira a última geração. E cada geração é comandada por um líder, que é chamado de chefe, que tem um vice-líder, e o resto da gangue formada por várias unidades diferentes, estilo da Tomã. A primeira geração, por exemplo, tinha duas unidades que chamava Unidade de Guarda e Unidade Especial de Ataque, que eram liderados por dois membros fundadores da Black Dragon. Já na décima geração, tinha duas unidades parecidas, mas com outros nomes, chamava Esquadrão de Ataque e Guarda de Elite. Cada um era liderado por um capitão de unidade, que estava sob o comando do comandante-geral. Além da décima geração, tem outra divisão especial, que chamava Esquadrão da Morte. E tipo, até a nona geração, esses valores da primeira geração de sucessão de líderes continuavam. Só que depois da nona geração, foi destruído isso. Tudo mudou porque quando começa a formação da décima geração, o Seiju Inui meio que desafiou o Taiju pra um X1, que ia determinar quem ia ser o próximo líder da Black Dragon. E o Taiju ganha nessa. E isso faz a Black Dragon mudar. Teve uma renovação que mudou toda a estrutura, toda aquela imagem de uma gangue de virtude da Black Dragon. E uma curiosidade é que mesmo o líder sendo o comandante-geral, com total poder e autoridade sobre a geração que ele comanda, os antecessores dele também podiam ter voz ativa nas atividades que a nova geração tá fazendo. Isso meio que foi mostrado com a nona geração que o Shion Madarami comandava, porque o Izana, que era da oitava geração, sempre tava de olho em tudo que a Black Dragon tava fazendo pelas sombras. Curiosidades. Na primeira geração da Black Dragon, todos os membros costumavam vestir roupas pretas de motociclista, igual do uniforme da Tomã. Só que na nona geração, que foi comandada pelo Shion Madarami, eles começaram a usar uma versão branca da roupa. E na décima geração, com o Taiju, a roupa muda de novo pra um estilo militar. A segunda curiosidade é mais uma informação sobre todos os membros que a gente conhece da Black Dragon, já que no mangá foi apresentado cinco gerações. A primeira geração tinha o Shinichiro Sano como comandante, o Takeomi Akashi como vice-comandante, o Keizo Arashi como unidade de guarda, e o Akashi Mauchi como unidade de ataque. A oitava geração tinha o Izana Kurokawa como comandante, e o Seijo Inui como vice-comandante. Na nona geração, a gente teve o Shion Madarami como comandante, o Seijo Inui como vice-comandante, e o Junpec como um membro de destaque. Na décima geração, tem ele, Taiju Shiba como comandante, o Seijo Inui como unidade de ataque, o Hajime Kokonoi como unidade de elite, e o Hakai como membro. E a última geração da Black Dragon, a décima primeira, foi comandada pelo Takemichi, e o Seijo Inui como vice-comandante. Galera, tô querendo trazer um vídeo aqui sobre o Takemichi, como ele virou o líder da Black Dragon, mas aí é com vocês, se tiver bastante comentário pedindo isso, e muito like nesse vídeo, eu trago pra vocês. Então se você quer saber muito disso daqui, comenta aí embaixo. Agora pra você, a Black Dragon é a gang mais forte de Tokyo Revenger? Ou pelo menos ela tá ali entre as três primeiras? Comenta aí embaixo que eu vou tá dando uma olhada na sua opinião. Se você é novo por aqui, você tem que se inscrever, porque esse canal também é de Tokyo Revenger. Então você tem que fazer parte aqui do canal, ou tá com você, pra não perder nenhuma novidade, curiosidade, várias teorias. E ativa o sininho também pra ser lembrado dos vídeos. Tamo junto, é tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!